Música Toma Alta, como é que é? Vamos lá para o primeiro vídeo do meu 106 GTI, finalmente voltei a ter um vídeo do 106 GTI. Vocês viram que eu comprei o carro sem motor, ou melhor, com um motor, mas o motor estava estragado, estava queimado, junto à queimada, todo marado, e que eu coloquei aqui o motor conhecido do nosso Scap, que tanto estraque desde fez e está aqui, parece que saiu do stand. Agora, fiquem por aí, deixem já aí o like, façam já aí o vosso comentário, o que é que esperam deste restauro, ou mini restauro, eu vou tentar ser breve, até porque o carro não levou muito material, e também não tenho muita gota, está daqui, está a acender aquela luz da avaria intermitente do depósito, que hora acende, hora não acende. Vá lá, fiquem por aí, vamos dar uma gasada, vamos! Vamos! Vá lá, fiquem por aí, vamos! Vá lá, fiquem por aí, vamos! Então, malta, vamos lá, bem-vindos a mais um vídeo, hoje andamos no meu 106 GTI, o 106 GTI que eu fui buscar, lá para cima da Lisabona, e fui buscar este 106 GTI. Como eu estava a dizer, vocês acompanharam este projeto, desde o início, viram que eu comprei o carro, é o carro com um dono, teve um toquezinho traseiro e o rapaz mostrou-me, tenho fotos, nada de especial, é um carro que já deu uns puxos, logicamente, porque quem tem um GTI é para usar como GTI, senão comprava uns aqui em Silva, não é? Mas nada de andar a fazer vascos e pontes e picas como é o normal destes carros. Mas, eu resolvi comprar este carro, porquê? Porque, este carro com o motor estragado, porquê? Porque eu tinha lá um motor do meu Cup, já usado várias vezes em Track Day. Malta, este era o motor do meu Cup, que fez, eu sei lá, um ano inteiro de Track Day e muito barrote levou este motor. E vocês, e outra coisa, é que vocês sabem que o 106 GTI, pá, está aqui no meu coração. Para já, porque foi o primeiro carro e o primeiro amor, nunca se esquece. E digo-vos já, estes puxos, faz-me tanto lembrar as minhas idas para a escola, tentar deixar o carro à porta da escola, para que toda a gente visse que eu tinha um GTI, porque na altura, é que eu já sou cota, já tenho 35 anos. Isto, nos anos 2001, 2002, essas coisas assim, ir para a escola de GTI era uma paleta, era assim que ia de galardo. E outra coisa, é que este carro, este não, o meu IN, o meu preto, o meu GTI preto, foi comprado com muito esforço do meu pai, dos meus pais, e foi comprado porquê? A gente na altura tinha um Renault 5, GTR, e o meu pai sempre investiu muito foi nas motas. Ele gostava muito de motas e até nem ligava nada assim a carros. Mas, por infelicidade, teve um acidente de mota, a qual não teve a culpa, e entre tribunais, advogados e coisa assim, tive razão, recebemos uma imunização, porque ele ficou lesionado até aos dias de hoje, tem marcas que vão acompanhá-lo para o resto da vida, e com esse dinheiro, uma das coisas que a gente fez foi comprar um 106 GTI, para ter um carro em condições, como o meu Renault 5 já pegava a martelada, e lembro-me de estar deitado às 5 da manhã, e ouvir o meu pai dar marteladas num todo arranco para ir trabalhar. Portanto, isto, já há muita história por trás. Como eu disse num post há dias, vocês sabem o meu nome, mas não sabem a minha história. Mas vamos já voltar a falar aqui do GTI, e aproveitar que chegámos aqui ao leque, à nossa amiga Alemanha, e vai já uma segunda manter aqui às 5 mil e esmagar. Olhem lá este carro a puxar de origem. Atenção, 100% de origem. Tem catalisador, panela do meio, escape de origem, filtros de origem, as voltas todas 100% fábricas. Este motor está ensinado. Este motor está ensinado. E lembrando, para quem dizia, ai, o motor do cabo já está cansado, por isso é que estou medindo este, o DPS A Race. Malta, este é o motor que estava no cabo, a gente não lhe fez nada. Nada, nada, nada. Aliás, nem o óleo mudámos, porque o óleo era do último track day, e eu ainda tinha feito assim muitas sessões. Portanto, o óleo que está aqui, é o Motul, ainda usado no último track day. Agora vamos já falar um pouco sobre este carro, que foi o intuito do vídeo. Este carro é um 106 GTI de 98, 1.600, 120 cavalos, como vocês sabem, este motor fantástico que é do GTI do cabo. Este carro tem uma particularidade, tem duas particularidades que me fez logo gostar dele. Primeira, tem ABS. É rara a gente achar um GTI com ABS. E depois, tem ar-condicionado. Eu queria ter um cabo ao GTI com ar-condicionado. Isto, no verão, vai dar aquele jeitinho mesmo, 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 brutal. E depois, lá está, como eu disse, é um carro original. Por fora, não está rebaixado. Tem as jantes de origem. Tem aquele look bonito, lindo, que é o look do 106 GTI. Para mim, eu gosto muito do cabo. Adoro o meu cabo, mas, pá, as linhas do GTI, aquela frente rasgada, as ópticas rasgadas, aqueles faróis no voar redondos, pá, venha quem vier, eu, para mim, gosto mais do cabo. Acho o cabo, o cabo. O GTI, acho o GTI muito mais bonito. Para não falar dos interiores, malta, este interiores em pele, pá, este apoio lombar, é pá, é divinal, é divinal. Não é por nada que a malta dos capos põe todos os interiores do 106 GTI. É porque, efetivamente, estes bancos são mais confortáveis, são muito mais estáveis em curva e, esteticamente, também são muito, muito, muito mais lindos. A nível de restauro, o que, basicamente, o que o Nelson da DRP fez foi, pá, dar-lhe um jeitinho no cofre, que ele estava cheio de massas, cheio de dobs, cheio de coisas, tirar o motor velho, meter este motor novo, pá, ele tinha uns pernos do coletor de escape estragados, pá, tinha ali algumas babadas de óleo, tivemos de trocar uns vedantes, pá, mas, coisa pouca, digo-vos já, para um motor que fez aquilo que fez e a porrada que levou, até estávamos à espera de ter que gastar mais algum, mas não, o motorzinho estava impecável. Este carro tem 335 mil quilómetros, independentemente do motor que cá está, não tem, não é? Mas ele tem 335 mil quilómetros, mas o motor que cá está, vou-vos fechar uma primeirazinha assim. Também tem mais de 200 mil. O meu cup tem mais de 200 mil. Tinha, porque este motor, quando eu o tirei, o motor tinha mais de 200 mil, ou seja, o carro tem 335 mil, que era o motor antigo, esta mecânica tem 200 mil, e está aqui espetáculo. A suspensão, eu não sei se o antigo dono, já a tinha mudado, se não, creio que sim, porque o carro ainda se porta muito, muito, muito bem. Vai aqui, não inclina, é um carro que ainda não inclina, está muito estável, está muito estável. O motorzinho puxa muito bem, responde logo. espetáculo. Um 165, já disse isto em vários vídeos, e farto-me de repetir, às vezes, o menos, é tão mais, é tão mais. O carrinho, pá, não puxa nada a ver com o motor que eu tenho agora, de track day, não é? Logicamente, mas malta, dá tão bem para curtir. Olha para isto a puxar, de origem. Um carrinho destes é tão fixe, é tão fixe. tão bom, tão bom, tão bom recordar os meus tempos de escola, que eu passava dias e dias a fazer isto, até porque na altura, a gota era barata, agora é que é um roubo, já estou enchendo a calor, já tenho que abrir aqui um bocadinho de venda, desculpem lá, se houver um bocadinho de venda, mas malta, estou mesmo a curtir a brava do GTI. O que é que ele precisa ainda para eu dar este carro como concluído? Porque sim, em princípio eu vou deixar este carro original, desilusão para muitos de vocês, porque pensavam que eu ia colocar turbo neste carro, mas este carro está tão direitinho, está tão porreirinho, está tão arranjadinho, que, pá, meter turbo neste carro era um crime, tendo eu já um capo praticamente todo preparado para track day. Este carro, o que é que eu lhe quero fazer? Quero-lhe pintar, o carro está muito gasto de pintura, tem mesmo aquele típico carro de estar muito tempo ao sol, e a pintura está toda queimada, precisa mesmo de um banho. Quero-lhe mudar discos, pastilhas, que foi os que vieram no carro, nota travar agora, que estou a experimentá-lo mais intensivamente para fazer o vídeo, nota que ele trema ali, ligeiramente as rodas, possivelmente este disco já tem uma porrada de quilómetros, é coisa que eu tenho que mudar, talvez estufar aqui os bancos, por exemplo, esta lateral aqui do contor, já está onadinha gasta, precisava aqui já de um ajustezinho, mas de resto não é carro que precisa assim de muitas mais coisas. Malta, e foi isto, espero que tenham curtido aqui de acompanhar este restauro da DRP Performance, foi uma coisa rápida, ainda vamos fazer mais coisas com o GTI, eu quero medir este carro, quero ver quantos cavalos tem, voltando às origens, com catalisador, com filtros, panela do meio, tudo que é vir, após a porrada toda que ele levou, quantos números é que este motor ainda marca no rolo, quem sabe, dar uma voltinha com este carro, entrar que dei com ele, full stock, então vamos fazer algumas coisas com ele, não estou a dar o tema como concluído, mas espero que tenham curtido aqui, desta recuperação do GTI, vocês viram que ele estava mesmo, tipo, pisa papéis, e a gente voltou a dar vida a um GTI como dono, era uma pena deixar um GTI neste estado, e com esta condição, morrer debaixo de uma árvore, ali, à seca de bacalhau, eu acho que foi para o RER recuperar, estou aqui a curtir há muitos tempos, o carro nem gasta muito, estes carros de origem, malta, isto nem gasta muito, estou farto de lhe dar aqui, barrote, estou farto de lhe puxar, porque vocês não veem tudo, porque eu tenho que fazer cortes no vídeo, mas eu basicamente, a andar aqui a filmar, estou farto de lhe dar barrote, já comecei o vídeo, com isto quase na reserva, ainda não acendeu a reserva, pá, estes carros, são brutais, vai, gajo, uma segunda sorra, o que é que vocês querem mais? Quero agradecer, ao Nelson da DRP Performance, ao pessoal do, do Peças e Pecinhas, que me arranjou aqui, umas pecinhas daquelas, que faz sempre falta, pá, eu não vou estar aqui, a agradecer a um, senão, há malta que eu me esqueço, e depois ficam ofendidos, vocês sabem quem são, eu agradeço, sempre que vocês ajudam, na hora, não preciso estar aqui, a agradecer a um, mas, obrigado a todos, que ajudaram a recuperação, deste carro, vocês, fiquem bem, assistam aí os meus vídeos, deixem aí o vosso like, obrigado por assistirem, porque se vocês não assistissem, não compensava eu estar a fazer estas coisas, muito obrigado, grande abraço, e um ganho da GAS, e agora que chegámos ao fim, estão vocês a dizer, até o que é zero, fazes arrancos com todos no fim, não fazes com o GTI, até não faço companheiros, não sei se vou ficar com alguma coisa na mão, mas que vou fazer, vou fazer, estes pneus estão um bocado, resmegas, tenho que controlar aqui o acelerador, de origem, Incrível, como este motor a porrada colou e o que ainda faz. E pior, não toca no óleo, não toca na água, zero. Zero. É das mecânicas melhores e mais fiáveis que a gente pode ter e para andar a dar barróleo. Mas é que sem dúvida. Tchau.